Música Achou! Eu moro em Portugal já faz um ano e seis meses E eu vou falar um negócio pra você Esse país é a faculdade da vida, cara Eu tive que aprender muita coisa sobre a vida Sobre sobrevivência, sobre viver Sobre economizar dinheiro E é o que tá no vídeo de hoje Que tá aí no título e que eu vou te ensinar agora Bom galera Essa aqui é a minha casa Essas são as árvores do jardim da minha casa Essa aqui é a área de convivência E aqui é a casa E além da casa ser grande, ainda tem muita coisa boa Se liga nisso aqui Tem churrasqueira? Tem rede? Tem guarda-sol pro verão, só que agora tá no inverno Não dá pra usar Aqui é só o começo, hein? Mostrei só a parte de fora da casa Que casa top! Isso aqui é um hostel, pessoal Nada mais é que um hotel Onde você pode compartilhar o quarto E ainda tem opção de morar sem pagar um euro Sem pagar um dólar, sem pagar moeda nenhuma Mas pra mim a parte mais legal de morar no hostel É as amizades e as pessoas que você conhece Se liga nessas pessoas aí Cantoras Uma escritora Olá, eu sou a Shadia e eu sou da Alemanha E morar no hostel é muito, muito legal E você conhece tantas pessoas ótimas E é... Obrigada, Shadia Uma fotógrafa E essa é a Camila Oi, gente Valeu, Camila Esse aqui é o Evandro, galera E aí, galera, tudo bem? Aqui fala o Evandro Francisco Eu tenho a minha experiência de vida pra vos contar que eu não ensino porto Mas sou filho de angolanos Mas sou de 18 anos É que eu tive a menor cidade portuguesa Mós pais são diplomatas Já vivem em 12 países Falo imensas línguas E acredito, é uma experiência muito boa Que é pra vocês também poderem fazer a mesma coisa Acho que enriquece a cultura Enriquece todo mundo Valeu, todo mundo Valeu, Evandro Estamos juntos Estamos juntos E esse aqui é o Daniel, galera Olá, pessoal Eu sou um viajante profissional Eu quero curar o mundo Por causa do Global Climate Change E então Todos vocês podem procurar Tem o Daniel Rodrigues no Facebook Conectar Podem vir à minha casa A minha casa está aberta para o mundo, mano Eu sou isso, mano Somos todos irmãos Passo Valeu, Daniel Obrigado Essa aqui é a Su, galera Olá, eu sou a Su, da Coreia Valeu E aqui, galera Nós temos o jogo de dominó Arturo E a galera aí jogando Valeu Galera, um pouquinho das instalações pra vocês Tem dois fogões Um fogão aqui Outro fogão aqui Temos micro-ondas Tem as pias aí Também Aqui também tem lavanderia Inclusive está na hora De pegar minha roupa E ainda tem esse banheiro top aqui Uma, duas, três, quatro pias Tem também chuveiro Tem vários chuveiros aqui Tudo isso aqui é chuveiro Chuveiro quentão Tá ligado? Aí, chuveiro quentão Tem vários lugares pra você ir Ao toalete Então, aqui É um banheiro top Casa equipada Essa aqui é só Staff only Top demais, cara E agora Vou mostrar pra você o meu quarto Vamos embora Vamos dar uma olhada ali Ó, se liga Como é top Pra entrar no quarto Precisa de um quartãozinho Pá Entrou Olha aí, ó Várias camas da hora E ali É a minha cama Aqui é a minha cama A nova toalha do Exército Brasileiro Olha aí A minha cama Ah, vamos lá, galera Tem gente que fala Que o hostel não tem privacidade Isso é verdade O meu quarto aqui É compartilhado Com Quatro Da oito pessoas Oito pessoas Isso é verdade Não tem Não tem a privacidade Mas Pra quem tá no começo Pra quem tá Novo num país Sozinho É muito bom Porque eu faço várias amizades Conheço Mó galera Como vocês viram aí no vídeo E pratica o inglês E pratica o inglês também É muito bom Pra quem quer Praticar inglês Porque aqui Na Europa Todo hostel Tem sempre o turista Que vem da Coreia Que vem da Alemanha Da Inglaterra Né E você acaba Praticando ali O seu Inglês Além Pera aí Vamos colar aqui na cama Senta aqui um pouquinho Além de você Fazer muita amizade Praticar seu inglês Além de você Praticar o inglês Você ainda faz muita amizade O que é muito legal Você conhece gente do mundo inteiro E conhece a cultura De outros países também Cara Agora vamos pro principal Como é que eu consegui Morar aqui De graça Como é que eu moro aqui Sem pagar Nenhum euro Nenhum dólar Nem um real Como é que é Bom galera Em hostels Tem a possibilidade Deixa eu colocar aqui Tem a possibilidade De você fazer O trabalho voluntário Como é que foi Que eu consegui Essa parada Vamos lá Vou te explicar agora Aqui na Europa E no mundo inteiro Tem a possibilidade De você fazer Trabalho voluntário Em hostels E em fazendas Que são hostels Nas fazendas É um negócio Parada assim O que que acontece Os hostels E as fazendas Eles precisam de gente Pra tomar conta do hostel Então eles liberam A oportunidade de você Trabalhar no hostel Ou na fazenda Em troca Você ganha moradia As vezes Alguns lugares Você ganha café da manhã Outros lugares Você ganha café Almoço e janta E é isso É um trabalho voluntário Que serve mais Pros viajantes Pra aquela galera Que quer viajar barato Que quer economizar Mas Pra quem também Quer morar barato É uma possibilidade Eu tô no começo Como eu falei Na minha vida em Portugal Então Moro no hostel Economizo aí O meu trabalho É de Meu trabalho voluntário É ficar Durante a noite Tomando Conta do hostel Ficar em alerta Pela manhã Eu dou uma geral Na cozinha E monto o café da manhã Pra galera do hostel Aí vem outro voluntário No meu lugar Assume o meu posto E serve o café da manhã Pra galera E também consegue aí Morar No hostel Sem pagar em dinheiro Paga com o trabalho Mas sai muito mais em conta Porque você consegue Morar de graça E consegue conciliar Com outro trabalho Quando esses trabalhos Voluntários Eles não são muito tempo Você não gasta muito tempo Não é um trabalho Que você tem que ficar Muitas horas no hostel Então é pro viajante mesmo Pra ele poder trabalhar Morar E ainda ter o tempo De viajar Ou no meu caso Poder trabalhar Em outro trabalho Top demais Essa é uma das vantagens Agora eu vou te dar Mais uma dica Por essa você não esperava Seguinte Pra morar no hostel Pra se cadastrar Nesses sites Normalmente eles cobram É o Worldpackers E o Roofing Que é um aplicativo aí De você fazer Trabalho voluntário Na fazenda Normalmente os caras Cobram Você tem que pagar Tem que pagar a inscrição lá Que no Worldpackers Acho que tá Em 50 dólares Ou é 50 euros Cara Eu também não tinha Como pagar essa inscrição O que que eu fiz Mais um jeito Que você pode dar Pra economizar Procure no Instagram No Facebook Foi como eu fiz Procurei pelas redes sociais Em hostels Normalmente Eles costumam Ter esses trabalhos Voluntários Você procura Na rede social Manda mensagem Olha Tô disposto A fazer o seu Trabalho voluntário Quero fazer o trabalho Voluntário Vocês tem vaga Para o trabalho Voluntário E aí você vai lá E consegue Uma entrevista Consegue fazer O trabalho voluntariado Sem precisar pagar Inscrição Pra sites Aí você pode fazer Isso também Tentar o contato direto Com o hostel Ou com qualquer outro lugar Que tenha o trabalho Voluntariado É isso aí Rapaziada Mais uma Dica aí Do Brunão Pra vocês Espero que você tenha gostado Desse vídeo E te espero No próximo vídeo Valeu Grande abraço E nunca Jamais Deixe de sonhar Porque sonhos São possíveis Basta acreditar Se dedicar Que uma hora A gente chega lá Nunca desista Do seu sonho Valeu Tchau 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 Obrigado.